Eu estava descendo aqui, indo para o Titan Lake e acabou de passar um Tiranossauro Rex Sub aqui do meu lado, ele não me viu. Eu vou seguir ele até, vou utilizar o faro aqui, vamos ver se consigo localizar pelas pegadas. Ele passou por mim e subiu. Vamos lá, o bom é que eu estou com fome, eu estava tentando ir caçar um Ava Ceratops que eu escutei ali embaixo. Então vamos atrás desse Rexinho aí. Pra onde ele foi será? Só espero que ele não me... aqui ó, achei. Beleza, estão as pegadas dele aqui. Vamos subir correndo. Vamos embora. Eu acho que eu vou conseguir dar de cara com ele. Dar de cara não né, mas pegar ele pela retaguarda na verdade. Cadê? Pra onde ele foi? Ah, lá está ele ó. Falei? E é um Rex mesmo. Eu só não sei se ele é recém cresceu. Ali está, ele não me viu ó. Ó, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora pelas costas aqui ó. Olha só, vamos pegar ele pela retaguarda. E agora ele vai me enxergar? Me enxergou eu acho. Ou não? Não, não me enxergou. Ah, não me viu. Acho que ele não me viu. Ou viu? Se virou agora. Está olhando para mim eu acho. Ora, é apenas uma miragem. Vamos pegar, vamos pegar. Foi, já era. Mordi. Beleza, acertei. Acertei, acertei. Vamos derrubar ele. Opa, calma aí cara. Fica tranquilo, fica tranquilo. Eu vou machucar bastante ele. Vou correr agora. Olha o cara atrás de mim, olha o cara atrás de mim. Está nervoso. Vou ameaçar ele. Ah, não vai fugir. Vem aqui. Aí, olha. Ele está bem machucado. Ah, já era cara. Já era. Cara, me desculpe, mas eu estou com muita fome. Aliás, deixa eu ver aqui. No meio da batalha, não está nem aí. 31%. Vai estar gritando socorro, coitado. Coitado. Mas me desculpe. Eu tenho que comer. Estou precisando. Está agachado. Cadê costinha aqui? Só esperar um pouco mais que o sugramento está pegando. Está pegando ali o sugramento. Ó, foi. Mordi. Ele me acertou. Nossa, ele me acertou. Que burro. Dá zero para ele. Aí, corre. Vou ameaçar mais uma vez. Que isso, foi bem no timing que ele gritou. Como é que ele conseguiu me morder? Mas tudo bem, tudo bem. Vamos lá de novo. Olha, ele está machucado. É que o problema é que agora eu também estou machucado. Fugiu. Mão atrás, mão atrás. Ah, ele está muito ferido, provavelmente. Ali ele, ó. Caraca, ele é rápido, hein? É rapidinho, menino. Olha a velocidade dele. Ele nem está tão grande assim. Cadê? Ali. Vem aqui. Volta aqui. Nossa, eu vou ficar muito ferido. Esse agramento tem que passar. Ó, ele vai cair, galera. Ele vai cair. Aí, vamos embora. Vai, 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 vai. Colado nele. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Aí, mordi. 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 Ele vai cair. Ele vai cair. Já era. Você assustou. Aí, estou mordendo, estou mordendo, estou mordendo. Aí, beleza. Mordi já. Vou me afastar aqui. Cadê ele? Lá está ele. Agachadão. Aí, está gritando socorro ainda, coitado. Nossa, está dando muita pena, sério. Mas eu preciso comer. Me desculpe aí, Rex. Ok, o meu sangramento já passou agora. Ele está agachadinho ali, ó. Olhando para mim. Será que o sangramento nele já passou? Não interessa para você. Olha, ele deitou. Ele deitou. Já era. Aí. Toma, acertei. E ele caiu. Beleza. Aê. Conseguimos derrotá-lo. Infelizmente, eu tive que derrotá-lo até. Olha por quê. Olha isso. Minha fome já desceu mais ainda. Então, eu vou dar uma olhada aqui, ó. 26% já. Caraca, me desculpe. Mas. Eu tenho que comer. E tu já está grandão. Conseguiu viver bastante. Tá, vamos se alimentar aqui. Caraca, velho. Comendo e comendo. E a fome nem sobe direito. Vamos lá, fome. Sobe. Olhando em volta aqui para ver se ninguém me seguiu também. Foi uma batalha dura. Ele foi bem, galera. Ele foi bem. Tudo bem. Eu também ratei ali na hora que eu fui atacar. Eu achei que ainda está no time do grito. Mas, infelizmente, acabou me acertando. Aí eu fiquei ferido. Mas. Se ele tivesse dado umas duas, mordido ou três. Aí, galera. Seria violenta a coisa. E o bom é que ninguém escutou, né? Aqui no meio do mato. Só ficou eu e ele mesmo. Tá. Aí tá bom. Vou deitar para me recuperar. Aí depois eu como mais. Pronto. Ficar aqui observando. No meio do mato. No meio do nada. O triste é que eu vou ter que voltar muito, velho. Na moral. Para poder tomar água. Caso precisar. É verdade. E foi. Beleza. Agora sim, galera. Agora sim. 100%. Eu já estou bem recuperado também. Como vocês podem ver ali em volta. Está só um pouco vermelhinho. Claro que a gente ainda está machucado para uma nova batalha. Se bem que a gente não precisa, né? Porque a gente não está com fome. Mas caso precisar defender a carcaça. O que eu duvido muito. Porque isso aqui é muito isolado. Sério mesmo. Ou caso a gente precise também entrar em combate mais para frente com alguma coisa. A gente já está bem. Está tranquilo. Eu já nem sei. Eu nem sei direito para falar a verdade onde a gente está. Eu nem sei direito para falar a verdade onde a gente está. É próximo do pântano. Eu estou vendo também ali a jaula dos piteiras. Dos quetzal. Então... Esse local, se eu não me engano, deve ser perto do... Ah, lá. Estou vendo a torre. Beleza. Já sei mais ou menos onde eu estou. Tranquilo. É... Indo reto aqui. Vai para a cratera até. E para a praia. Ok. Vamos deitar aqui novamente. E agora, dessa vez, para recuperar de fato. Minha nossa senhora. Olha só o que apareceu ali. Um tiranossauro rex branco. Ai, ai, ai. Vamos voltar para a nossa carcaça. Eu estava vindo aqui para cima porque eu escutei passo. Eu acho que tem outro tiranossauro rex até. Ai, ai, ai. Onde é que está a minha carcaça, velho? Me perdi da minha carcaça. Ah, onde é que ela está? Carcassinha, cadê você? Onde você está? Eu queria subir, na verdade, ali para ver o que estava acontecendo. Porque eu escutei, tipo, uns passos e uns grunhidos. Eu acho que eles estavam conversando entre si, provavelmente. Aí, agora ele dê cara com um tiranossauro rex gigante. E onde é que está a minha carcaça, velho? Perdi a minha carcaça. Vamos usar o faro aqui. Tá, eu não sei onde está. Eu vou ter que ficar ligado agora com esse tiranossauro rex. Tá, os sexes perderam eu dê vista. Beleza. Eu vou procurar ela aqui, terminar e depois vou embora. Está de noite agora, como vocês podem ver, ó. 5 e 24. Então, está de boa ainda. Vamos utilizar a noite a nosso favor. Alguns momentos depois. Já estamos aqui no outro dia. Já é 9 e 16 agora. Eu estou visualizando daqui, ó. O Uta Raptor está agachadão olhando para mim. Mandar amizade para ele. Eu não estou com tanta fome assim para caçar. E ele está vindo, velho. Calma, Iurtinha. Mandar amizade. Calma, cara. Olha o cara vindo. Ó. 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 Nossa. O cara veio lutar mesmo. Por quê? Para que fazer isso? O cara veio para cima. Está me ameaçando. Só está ele por enquanto. Ah, não. Está vindo mais. Olha lá. Ó. Acertei. Ah, vou pegar. Vou pegar, vou pegar. Volta aqui, bicho. Eu não posso correr muito também, né? Porque eu estou sangrendo ali do lado. Caraca. Eu estava indo ali nos laguinhos para tomar água. Aí eu subi para ver esse Uta, né? E aí o cara veio para cima agressivo. Não deixou nem eu tomar água. Só quero tomar água ali, cara. Fica tranquilo. Fica de boa. Ó. Estou ouvindo outro grito agora. Espera aí. Tem outro bicho por aqui. Deixa eu sair correndo. Parece que eles desistiram de mim. Beleza. Eu acho que eles foram em direção a esse outro herbívoro que está por aí. Além desse Herodromeus que está do meu lado. Foram caçar outra coisa. Ok. Vamos tomar água aqui bem de boa. Está observando aqui em volta. O Geyser aqui está bufando. Caraca, galera. Vocês viram isso? Que agressividade, né? Agora eu vou deitar aqui, ó. Tranquilão. Eu estou sangrando. É, e os Uta foram embora de fato. Beleza. Eu estou escutando o filhote de Uta também. Será que tem uma família aqui? Ah, não. Olha só quem está descendo a toda velocidade. E está vindo para cá. O bom é que eu já me recuperei. Então está de boa. Se ele quiser lutar, a gente luta. Ali ele, ó. Vou ameaçar. Pode vir então, cara. Agora eu estou preparado porque eu sei que vocês querem lutar. Eu não queria. Então, vamos lutar. Se você quer, no caso. Ali ele, ó. No matinho. Ele acha que eu não enxergo, mas ele está se mexendo ali, ó. Vou dar uma mordida. Ó, a mordida. Chegar mais perto. Vai estar se afastando agora. Chegar mais perto aqui. Ó, ó. Está bem aqui, ó. Está bem aqui. Está bem aqui atrás. É pequenininho o cara ainda. Ó. Morri. Já era. Deitou. Acabou. E vamos devorar ele agora. Ninguém mandou ficar brincando aqui em volta, né. Vem tentar me caçar. Ficou em posição. E agora deitou. Um trabalho. E lá está o outro meliante. É um parasauro. Um pequeno parasauro. Já era. Vamos devorar aqui essa carcaça. Até porque esse Uta aqui é bem filhotinho. Eu acho que ele recém cresceu. E a família vai voltar bolada, talvez. Ou não também. Né, porque senão eles vão ter que ficar aqui com a carcaça. Foi coisa, eu saio correndo agora. Ah, olha só. Voltaram mesmo aqui, ó. E aí, qual é que é? Ele está bem machucado. Provavelmente é esse aí que eu derrotei. Que fugiu, né, no caso, quando a gente estava batalhando. Ele está machucadão. E aí, o que você vai fazer? Foi o impulsor, vai me expulsar aqui da carcaça? Ó. Vou ficar deitado aqui. Qualquer coisa eu mando socorro. Ele vai vir, ó. Está agachado. Será que ele viu a carcaça? Olha o Uta se aproximando. Eu vou ter que investir nele de novo? Nesse outro Uta? Ele está bem machucado mesmo. Já chegando. Está pensando ainda. E aí, o que você quer, rapaz? Saiu correndo. Foi embora. Beleza, galera. Agora sim. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não esqueça de deixar o seu likezão. Valeu a todos. Muito obrigado. O Utaaptor foi lá e embora, ó. Subiu a montanha. Se foi. E valeu. É nóis. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma